Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, mostrar pra vocês aqui o Hack Gamer do colecionador, quais são os consoles que estão instalados e qual é a vantagem de você ter um Hack Gamer dentro da sua sala, tá? E lembrando também, galera que se interessar, quiser montar o seu próprio Hack, né, sobre medida, né, Marcinarias Luzi, eu vou deixar o endereço do André aí na descrição, ele que fez esse Hack aqui. E, cara, vamos lá, vamos ver, eu vou até colocar uma musiquinha, né, apresentar pra vocês o meu Mega Drive aqui, muita gente tinha curiosidade de ver como que ele tá, né, e tô utilizando aqui um, dois controles sem fio da 8-bit, um Mega CD, não, Sega CD, japonês, um Karaoke, Mega Drive, Ever Drive X7, aqui tá o Ever Drive MD de luxo. Então, vou apertar Start aqui, e aí, a gente vai, aparece ali o Hister, deixa eu colocar aqui na primeira musiquinha. Aqui, ó, primeira musiquinha do Hister aqui, e agora eu vou apresentar pra vocês, vamos fazer uma turnê dos jogos, não, dos consoles que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Lembrando que, antes do pessoal falar, ah, o cara é rico, cara, é, eu não sou rico, isso aqui é fruto de trabalho de, de, de muitos anos. Então, eu não comprei tudo isso da noite pro dia, né, e da mesma forma que eu consegui, você também consegue, é só você se empenhar nisso, né, então vamos lá. É, é porque eu gosto pouco, né, então vamos lá. É, aqui eu coloquei aqui um Nintendo 64, um Ever Drive, aqui já tá um Dreamcast, ele tá destravado também, com GDMU, né, tá rodando perfeitinho. É, tá aqui, tá um Mega Drive, um Sega CD, com uma expansão maior, né, é, um 32X, um cartucho do Yu Yu Hakusho, né, já tá instalado também, só ligar. Aqui tá um Xbox clássico, na minha opinião, o melhor console retro, roda tudo. Aqui tá um, um Super Famicom, né, com uma Chrono Tag, é, um cartucho, um, como é que fala, um controle personalizado, esse controle aqui é raríssimo, tem vídeo dele aqui no canal. Aqui, ó, é, uma das, uma das montagens minhas aqui, isso aqui é um CDX, é, dois, é, duas caixas de som da Genesis, que elas não eram vendidas, né, é oficial do Mega Drive. Um Super Magic Drive e um cartucho do Sonic Antic Knuckles. Aqui, um Genesis e um Sega CD americano, né, aqui já foi, já mostrei o Mega Drive, né, um, aqui é um Sega CD, um Mega Drive 2, um 32X e um Sonic Antic Knuckles americano e, não, americano não, coreano e um, é, receptor de controle sem fio coreano. E aqui, um Mega Drive, né, com um Mega Disque pra rodar disquete, né, então, tá aí, é, até falar pra vocês aqui, ó, já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com tela em LCD programável, hein, tem que perder esse vídeo, tá? E, galera, é, quais são as vantagens, né, eu deixo tudo instalado, tem a chave seletora aqui, ó, então, é só eu mudar a chave e troca de canal e já era, né? Atrás da televisão fica aquela gambiarreira, né, régua, né, com fusível, é, fonte, é, aquela monstruosidade, atrás da TV, então, meu Deus do céu, então, aqui é um negócio que, é, a gente gasta muito tempo pra organizar, mas depois que você organiza, cara, é uma vez só a organização, fica tudo ligado, né? E a vantagem é que você pode, é, tá jogando videogame, é, sem perder muito tempo de instalar, de colocar, porque quando o cara tem mais de dois videogame, né, mano, ele tem que ficar tirando, colocando, pegando caixa e fazendo tudo isso, né? E, pessoal, se quiser fazer um hack game, um hack gamer desse aqui, né, o endereço tá na descrição, Marcinarias Luz do André, e até mostrar pra vocês, ó, que aqui, ó, nesse meu foi muito bem projetado, né, é, eu tô utilizando uma televisão de 38 polegadas, tá? E ela, ela, ela pesa 110 quilos, né, e aqui é um porta-treco, né, então, aqui, controle, multitap, olha que bagulho da hora, tudo bem, bem feito, é um material, é, de qualidade, né, aqui, ó, onde tá a minha bagunça, aqui, ó, aqui, ó, o hack gamer, da Marcinarias Luz do André, o telefone tá aqui, também tá na descrição, Então, aqui tá controle de X, Dreamcast, Mega Drive, Phil, multitap, e outras coisas de videogame, então, eu vou só jogando aí dentro, quando eu vou jogar algum desses consoles, eu só abro aqui, e pronto, ó, já tá organizado, tá organizadinho, essa aqui é a melhor música, é a música que eu mais curto, essa é do Ristar, né, deixa eu até colocar aqui, ó, e é isso, tá, galera, é, eu acho que, depois que eu, que eu conquistei esse hack gamer aqui, é, eu até criei o desafio, vem na vibe, Porque assim eu consigo jogar mais jogos, eu consigo, é, deixar a minha sala com uma cara nova, uma, tipo, um novo ambiente, né, tudo organizadinho, e é isso, né, então, queria passar dessa, mostrar dessa alegria pra vocês aqui, né, só lembrando que você também pode, é, é, fazer isso, basta você querer, né, isso aqui é um, um sonho realizado, e é isso, emoções fortes podemos sentir, Hack Gamer do U Colecionador. Mega Drive, o passado, é agora, uhuuu! Mega Drive, o passado, é isso, né, 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 isso, Tchau, tchau.